Opa, eu sou Marcelo Neves e seja bem-vindo ao módulo 2 do mini curso preparatório para certificação PMI PBA, a certificação em análise de negócios do PMI para gerentes de projetos. Seja bem-vindo a esse segundo módulo, onde nós vamos aqui considerar a introdução à análise de negócios. E aí sim, a gente, no módulo 3, dá prosseguimento com avaliação das necessidades. Primeiramente, nesses primeiros minutos, nós vamos trabalhar alguns conceitos fundamentais que são necessários para que você compreenda todos os assuntos que o PMI diz ser necessário para você tirar a certificação PMI PBA. Então, primeiramente, vamos ver qual é o conceito de análise de negócios segundo o PMI? O PMI, apenas um aviso, os conceitos explorados aqui podem variar um pouco, sim, muito, mas muito pouco dos conceitos da forma como eles são explorados em outros institutos, em outras literaturas. Combinado? Vamos então em frente. Então, o PMI, ele define análise de negócios como entender o negócio e as suas necessidades para ajudar esse negócio a atingir os seus objetivos. Como é que isso funciona? Então, o PMI, ele utiliza a palavra analisar o negócio, no sentido de entender, no sentido de investigar. Então, análise de negócios significa que você vai, então, precisar entender o negócio e as suas especificidades para, então, poder recomendar a melhor solução. É muito importante que você entenda o seguinte. Do ponto de vista do PMI, ele não se preocupa quando você for, por exemplo, submeter a sua aplicação para essa certificação, ele não se preocupa se você já atuou no papel de analista de negócios ou não. Para ele, tanto faz. O que importa é que você tenha desempenhado as atividades que ele considera ser de análise de negócios. Isso que é o importante. Fica atento. Portanto, análise de negócios pode e deve ser executada por qualquer profissional dentro da organização. E é interessante que, nos últimos anos, o PMI, ele começou a dar um valor muito grande a essa expertise, análise de negócios. Lá no passado, boa parte dessas atividades que nós vamos aqui estudar nesse minicurso, elas eram desempenhadas ou por um profissional qualquer ou pelo próprio gerente de projetos. Só que, do ponto de vista do PMI e do inteiro mercado, eles começaram a perceber que essas atividades, quando sendo executadas pelo profissional analista de negócios, e quando o gerente de projetos tem no seu time um analista de negócios, existe uma maior probabilidade do projeto em ter sucesso. Então, tendo essa definição em mente, o que faz um analista de negócios? O analista de negócios, ele faz, ele identifica essas necessidades, ele trabalha com os requisitos, ele é o responsável por criar o business case, embora muitas outras pessoas sejam consultadas para se montar esse business case, Na maior parte das vezes, o analista de negócios, ele não tem todas as informações. Lembra que o analista de negócios, ele é um grande facilitador, e quando construindo o business case, ele também facilita esse trabalho. O analista de negócios, ele recomenda soluções, porque já que ele entendeu o negócio, ele então agora tem insumos, tem conteúdo, tem informação, para poder recomendar a melhor solução, já que ele agora entende em profundidade o problema que precisa e que merece ser resolvido. Muita atenção, embora o trabalho de análise de negócios seja feito antes, durante e depois de um projeto, o PMI, no exame de certificação, PMI e PBA, o foco é o trabalho da análise de negócios no contexto dos projetos, ou seja, você vai ver muitas das atividades de análise de negócios serem desenvolvidas ou executadas enquanto o projeto, ele acontece, ou antes, um pouco antes do projeto começar. Mas é bom lembrar que atividade, as atividades de análise de negócios, elas são executadas antes, durante e depois. Um projeto, ele vai resultar em um produto, um serviço, um resultado único. Está lembrado dessa definição? Pois é. E o analista de negócios? Qual é o papel dele na criação dessa solução? Eu gosto de dizer o seguinte, enquanto que o gerente de projetos, ele tem como foco o escopo do projeto, o foco do analista de negócios é o escopo da solução. É por isso que ele trabalha muito os requisitos, que revelam ou que traduzem as necessidades das partes interessadas, do negócio, que precisam ser atendidas para que aquela solução, aquele produto, seja realmente, ou venha trazer realmente, valor para o negócio. Qual é o maior ou mais importante elemento da análise de negócios? Será que são os requisitos? Não. São as pessoas. Pois é. Por que as pessoas constituem o elemento mais importante da análise de negócios? Justamente porque o trabalho de facilitação do analista de negócios é de lidar com as pessoas, conseguir o engajamento e a colaboração dessas pessoas, para que essas pessoas possam revelar suas necessidades e para que elas possam ser satisfeitas da maneira mais eficiente e eficaz possível. E quando a gente fala de pessoas, nós estamos falando das partes interessadas, que geralmente é a expressão mais comum que você vai encontrar em todo esse minicurso e que podemos utilizar como sinônimo para pessoas. Agora, se o analista de negócios for tentar listar todas as partes interessadas, que por definição são as pessoas que impactam e que são impactadas pela solução, você vai ver que são muitas pessoas. É por isso que o PMI utiliza os papéis dessas pessoas para descrever cada uma delas. Então, em primeiro lugar, partes interessadas são pessoas que impactam a solução, ou seja, têm informações relevantes e que precisam ser consideradas na construção dessa solução, ou pessoas ou partes interessadas que vão, então, ser afetadas quando essa solução for colocada em produção. Um exemplo são os usuários, as pessoas que vão utilizar essa solução. Quem são, então, essas partes interessadas? São várias. O gerente de projetos, o analista de negócios, o time ágil, os especialistas no assunto, os testadores, desenvolvedores de software também e vários outros. Eu vou deixar aqui embaixo uma lista mais completa para que você possa conferir cada uma dessas partes interessadas. Tem uma expressão que o PMI utiliza e que você precisa conhecer. Time do projeto. O que é o time do projeto? São todas as partes interessadas que fazem parte daquele projeto. Então, o PMI, ele diferencia quem faz parte do projeto, do time do projeto, e quem está fora do time do projeto. Quem são, por exemplo, algumas dessas partes interessadas que fazem parte do time do projeto? O próprio gerente de projetos, o analista de negócios, o testador, o patrocinador e alguns outros. E aquelas pessoas ou partes interessadas que não fazem parte do time do projeto? São os órgãos reguladores, clientes externos e assim por diante. A colaboração entre gerente de projetos e analista de negócios é essencial, essencial para o sucesso do projeto. Você vai reparar que em médias e grandes organizações, você vai ter pessoas com papel de gerente de projetos e com papel de analista de negócios. Já em empresas pequenas, é comum uma mesma pessoa acumular esses dois papéis e, por que não, outros papéis. E não tem nenhum problema com relação a isso. Você vai encontrar no exame de certificação a expressão valor de negócio. O que é isso? Valor de negócio. É a importância de algo para alguém. Pode ser também compreendido como as vantagens ou os benefícios que são entregues para alguém, para o negócio ou para alguma parte interessada. Quer ver alguns exemplos? Inovação é um exemplo. Então, em alguns contextos, você conseguir a inovação em uma parte do negócio ou em um determinado produto, isso é um valor de negócio. Aumento do faturamento da empresa é um benefício que, muitas das vezes, a organização persegue. Portanto, também se encaixa nesse conceito de valor de negócio. Nós temos vários outros elementos que compõem esse conceito fundamental chamado valor de negócio. Durante muito tempo, deu-se muita ênfase a controlar prazo, o custo e o escopo. Você já deve ter se perguntado do que adianta um projeto terminar no custo, no prazo e no escopo, se ele, no final das contas, não entregar valor ou vantagens, benefícios para o negócio. Não vale de nada, não é verdade? É por isso que o PMI, ele dá importância à expertise, a essa disciplina chamada análise de negócios, que tem como principal objetivo, do ponto de vista do PMI, maximizar o valor de negócio para o negócio e para as pessoas nele. Agora eu vou te dar uma dica para o exame de certificação PMI e PBA. Você vai ver várias questões no exame de certificação que visam identificar se você realmente compreende o papel do analista de negócios durante ou no contexto de projetos. E você vai ver várias questões assim do tipo, Ah, será que o papel do analista de negócios é gerenciar requisitos? É levantar os requisitos? Todas essas atividades estão corretas. O analista de negócios, ele cita requisitos sim, gerencia os requisitos sim, faz o business case sim, mas a missão principal do analista de negócios é verificar, é entregar valor para o negócio e para as pessoas nele. Então você já deve ter reparado que dá importância desse profissional no contexto de projetos. É por isso que essa dobradinha, essa parceria entre analista de negócios e gerente de projetos é fundamental. Por quê? Porque um projeto não basta apenas entregar o produto, o serviço, o resultado no custo, no escopo, no prazo, não adianta nada disso se no final das contas esse projeto não impactar positivamente, ou seja, não entregar valor de negócio para o negócio. Você já parou para se perguntar como é que um projeto ele inicia? Ou melhor, talvez se você é gerente de projetos, você vai dizer assim, ah, Marcelo, ele começa com o termo de abertura, project charter. Tá, mas o que acontece antes desse termo de abertura? O que acontece nos bastidores antes, muito pouco tempo antes de começar um projeto? Vamos ver? Então o primeiro passo é o seguinte, todo projeto ele começa com uma solicitação. Alguém dentro da empresa, do alto escalão, do médio escalão, ou até mesmo do operacional tem um problema que precisa ser resolvido, que tem ou que identifica uma oportunidade que vislumbra e que vai melhorar a eficiência do negócio ou tem uma restrição. Então a gente chama isso de necessidade do negócio. Pode ser um problema, uma oportunidade ou uma restrição. Então recebe-se essa solicitação com essa necessidade que pode ser de um desses três tipos. Então alguém dentro da organização vai lá e faz essa solicitação. Segundo passo, o analista de negócios vai analisar essa solicitação. Será que esse problema merece realmente ser resolvido? Será que é algo que justifica o investimento? Será que essa oportunidade precisa mesmo ser levada à frente? E essa restrição? O que é essa restrição? Pode ser uma lei, uma norma, um decreto, que um agente regulador, uma agência regulatória, externa organização, acabou de emitir uma lei e que vai impactar o negócio. E que se o negócio não cumprir essa legislação, ele pode então ser punido através de uma multa. Então essa análise, através da análise de negócios, visa entender de uma forma suficiente para verificar se essa necessidade merece ser considerada ou levada à frente ou não. Bem, no terceiro passo, já que no segundo já se concordou de que aquela necessidade precisa realmente ser atendida, ou seja, o problema tem que ser resolvido ou a oportunidade vai ser acatada ou então a restrição precisa ser considerada. Agora, no terceiro passo, vai ser criada então a abordagem de solução através de um business case. O que é essa abordagem de solução? Em poucas palavras, essa abordagem é o seguinte, é uma descrição de alto nível de como que esse problema, essa oportunidade, essa restrição vai então ser equacionada. Então se é um problema, como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? A gente vai contratar gente ou vai... Em vez de contratar pessoal, a gente vai sublocar. Será que a gente vai comprar um sistema de TI, um RP, ou vai então desenvolver internamente? A abordagem da solução inclui ou faz pensar todas essas possibilidades. Dentro desse terceiro passo é criado o business case, onde você encontra toda essa informação da análise e uma justificativa para se levar à solicitação adiante, para justificar perante o negócio de que resolver aquele problema, atender, satisfazer aquela oportunidade, satisfazer aquela restrição, realmente vai trazer benefícios para o negócio. Quarto passo. Você acha que a organização só tem um projeto para tocar? Talvez só tenha uma, duas ou três solicitações? É claro que não. A organização tem dezenas de projetos que estão acontecendo ao mesmo instante, tem dezenas ou se não centenas de solicitações. Então nesse quarto passo, esse business case vai ser considerado, essa iniciativa vai então ser priorizada, considerando alguns elementos como o NPV, o ROE e tantos outros. É nesse quarto passo que a organização vai priorizar essa iniciativa de acordo com a criticidade. Se é uma lei que foi decretada, um decreto, uma norma, e que vai impactar no próximo mês nas operações do negócio, você há de concordar comigo que há uma urgência muito grande. Vai subir na escala de priorização essa iniciativa. Então essa iniciativa vai ter uma prioridade muito alta, sendo considerada então todo esse trabalho aqui no passo 4. Bem, e o quinto passo? É o seguinte, a solicitação já foi compreendida, foi analisada, foi criado um business case, ela já foi priorizada, só que alguém dentro da organização precisa aprovar e financiar, não é verdade? Separar um budget, um orçamento para essa iniciativa, que ainda não virou projeto. Pois é. Então esse quinto passo é todo esse trabalho de reunir com as pessoas, conseguir aprovação de um grupo, de um comitê de pessoas e conseguir então o financiamento para implementar e levar à frente essa solicitação. E o sexto passo? Ah, o sexto passo eu tenho certeza que você conhece muito bem. É escolher um gerente de projetos, atribuir ele a essa iniciativa, só considerando que um business case pode dar início a mais de um projeto, né? Então isso precisa ser muito bem entendido. Mas já que a iniciativa foi aprovada, já tem orçamento, então escolhe-se então um gerente de projetos para tocar aquela iniciativa. E aí o projeto ou os projetos começam. Muito simples, não é verdade? Muito simples aqui para o exame de certificação, mas dá uma trabalheira muito grande. Então esses seis passos acontecem e resumem tudo aquilo que acontece antes do projeto ser iniciado. Agora deixa eu te dar uma dica incrível. Se o gerente de projetos está trabalhando, mas ainda o projeto não foi aprovado, ainda não foi atribuído ele a esse projeto, isso significa que esse gerente de projetos não está fazendo trabalho de gerenciamento de projetos. O que ele está fazendo é trabalho de análise de negócios. Combinado? Fica atento com relação a isso. Apenas lembrando que o trabalho da análise de negócios, quando feito no contexto de projetos, todo esse trabalho ele é gerenciado pelo gerente de projetos. Então muita atenção. Uma coisa acontece junto à outra. Tanto isso é verdade que os planos que são criados pelo analista de negócios ou durante o trabalho da análise de negócios são incorporados no plano do projeto. Embora fazer análise de negócios não esteja restrita à tecnologia da informação, à TI, algumas questões no exame de certificação estão voltadas para esse contexto, para TI, para desenvolvimento de software. O que isso traz de aviso para você que vai fazer o exame de certificação? Isso significa que você precisa conhecer o ciclo de vida do desenvolvimento de um software, de um produto de software. Então fica muito atento. Você precisa conhecer. E eu vou deixar aqui embaixo um documento onde você vai poder consultar um resumo sobre o ciclo de desenvolvimento de um produto de software. O que é importante você saber agora, de imediato, é que o PMI faz distinção entre duas abordagens de ciclo de vida. Abordagem preditiva, que é aquela orientada ao planejamento, onde logo no início do projeto se constrói aquele plano que se segue ele do início ao fim, e uma abordagem chamada de adaptativa, que está muito ligada aos métodos ágeis, ao XP, ao Scrum, e por aí vai. Onde se abraça muito mais a mudança do que numa abordagem preditiva orientada ao planejamento. Você vai encontrar questões para ambas as abordagens, embora existe uma maior quantidade de questões voltadas para uma abordagem preditiva, orientada ao planejamento. Um outro assunto aqui importante, e que está ligado ao ciclo de vida de criação de um produto de software é o que a gente chama de ciclo de vida de desenvolvimento de uma solução. Ela pode ser software ou não. Então a gente olha isso um pouco mais a alto nível. Qual é então o ciclo de vida de desenvolvimento de uma solução, seja ela qual for, do ponto de vista óbvio do PMI. Então a primeira fase é a avaliação de necessidades. Inclusive, nós vamos ter um módulo que vai falar único especificamente de avaliação de necessidades. É uma primeira fase. O projeto ainda não começou, ele ainda não existe, e procura-se assim entender quais são as necessidades, o que são essas necessidades, o que essas necessidades impactam e como elas são impactadas, e assim por diante. Segundo passo, ou segunda fase, é o planejamento. É quando o gerente de projetos, ele para, ele senta, e vai planejar todo o trabalho necessário para se entregar àquela solução. A terceira fase é a análise. Então, pelo próprio nome, você já deve ter reparado que é a fase mais importante para análise de negócios, porque é quando se pega aquelas necessidades e procura-se entender em mais detalhes o que o negócio realmente precisa, quais são as reais necessidades das partes interessadas. Então, terceira e talvez mais importante fase para análise de negócios é a fase de análise. A quarta fase é chamada de construir ou construção. É a fase onde a solução, ela é desenvolvida, ela é construída, ela é desenvolvida. É, então, a execução de tudo aquilo que foi planejado na fase de planejamento e entendido na fase de análise. E aí nós temos a quinta fase, que é a avaliação da solução, também chamada de quality assurance, ou avaliação da qualidade é quando a solução já está pronta e as pessoas vão colocar a mão nessa solução para verificar se ela realmente funciona e entrega o valor que foi defendido lá no início. E a sexta e última fase é a fase da entrega, também chamada de rollout, de deployment, ou seja, é quando a solução vai ser entregue para as pessoas. Na quinta fase, nós vimos que é uma avaliação. Algumas pessoas têm acesso a essa solução e verificam se ela realmente está contenta. Aqui na sexta fase, a entrega é feita para todas as pessoas, para que realmente todo o negócio e as partes interessadas possam usufruir dos benefícios daquela solução. Então é interessante destacar que o trabalho da análise de negócios vai além. Depois que essa solução é entregue, é feita uma avaliação pelo analista de negócios ou por um outro profissional que está fazendo análise de negócios se aquela solução realmente está entregando o quê? O valor de negócio. Lembra do conceito de valor de negócio? Então não é simplesmente passar o bastão para o time de implementação ou o gerente de projetos entregar a solução. Não! A análise de negócios, ela verifica se realmente os benefícios que foram defendidos lá no início daquela iniciativa estão sendo realmente usufruídos, os benefícios capturados pelo negócio. Vamos ver agora alguns termos, alguns conceitos-chave, depois que você já entendeu o ciclo de desenvolvimento de uma solução, agora que você já sabe a descrição de análise de negócios do ponto de vista do PMI, vamos então entender alguns conceitos-chave para que você possa compreender os outros módulos daqui para frente? Vamos lá? Projeto é um empreendimento, um esforço temporário para se entregar um produto, um serviço ou um resultado. Um programa é um conjunto de projetos coordenados e que tem metas ou objetivos relacionados. Portfólio é o conjunto de projetos, programas, operações com o objetivo de se atingir o quê? Objetivos estratégicos. Produto ou solução é a mesma coisa? Você vai verificar que eu vou utilizar aqui no minicurso, de vez em quando a palavra produto, de vez em quando a palavra solução. Será que é a mesma coisa? O que você acha? Para o exame de certificação, você pode e deve encarar solução e produto como sinônimos, mas na prática, solução é um conceito muito mais amplo do que produto. Anota essa. Outro conceito aqui que é importante e que você precisa ficar atento. Quando você estiver estudando para o exame de certificação, PMI e PBA, a palavra sistema não se refere aos sistemas de TI. A palavra sistema, ela veio antes, ela apareceu antes de quando apareceu na tecnologia da informação. Um sistema, ele pode ser definido como o quê? Como um conjunto de partes que estão relacionadas e que formam um algo maior. O corpo humano é um sistema, um carro é um sistema, uma organização é também um exemplo de um sistema. Cuidado com esse termo. Requisitos! Chegamos a um dos conceitos mais importantes aqui para o exame de certificação. O que são os requisitos do ponto de vista do PMI? Lembra sempre isso. Todas as definições que a gente utiliza aqui no minicurso, seguem a perspectiva do PMI. Eu mesmo tenho as minhas definições quando eu ministro meus cursos em company ou turmas abertas de análise de negócios. Então, muita atenção. Requisito aqui são os quereres e as necessidades que as pessoas e o negócio possuem para resolver um problema, para usufruir de uma oportunidade, para atender a uma restrição. Bem, já que a gente está falando de requisito, vamos ver a classificação de requisitos utilizado aqui no exame de certificação PMI e PBA. Vamos lá? Primeiro, nós temos os requisitos das partes interessadas. São aqueles requisitos que são necessidades, quereres, que ainda precisam ser lapidados. E que ainda não precisam, não foram melhor compreendidos. Geralmente, a análise de negócios, ela começa com uma ideia, com uma solicitação, com uma legislação que precisa ser acatada. E aí, as partes interessadas têm os seus requisitos ou tudo aquilo que elas entendem que vão precisar para atender aquele requisito maior, mas que ainda não está refinado. Precisa ser melhor compreendido através do trabalho da análise de negócios. Requisitos de negócios são as necessidades mais alto nível. Elas estão ligadas a objetivos de negócios, como objetivos, metas, está ligado à estratégia do negócio. Um requisito de negócio não revela aspectos técnicos, não fala da solução. Fica atento a isso, hein? Então, por exemplo, aumentar o faturamento em 5% é um exemplo de um requisito de negócio. Requisitos de solução. São todos os requisitos que descrevem a solução. E aqui, diferente de outros institutos, o PMI, ele subclassifica requisitos de solução em três tipos. Requisitos funcionais, não funcionais e requisitos de qualidade. Requisito funcional descreve as características da solução. Requisitos não funcionais podem ser entendidos como requisitos de qualidade de serviço. São aqueles requisitos que estão ligados à portabilidade, segurança, escalabilidade da solução e assim por diante. E os requisitos de qualidade? O que são eles? São as condições ou os critérios de aceite que determinam se a solução está completa ou não. Tem também os requisitos de transição. É tudo aquilo que precisa ser satisfeito antes da solução ser colocada em produção. É o que vai ajudar a sair do hoje e colocar amanhã a solução em produção. Treinamento, migração de dados, caso seja um sistema de informação e por aí vai. Tem também os requisitos de projeto. Ou seja, tudo o que precisa ser atendido para que esse projeto possa realmente criar, entregar, no final das contas, a solução. Esses requisitos de projeto, como você deve imaginar, são proprietários e são desenvolvidos pelo gerente de projetos. Muito bom! Já chegamos ao fim desse segundo módulo de introdução à análise de negócios. Tem muito mais por aí. Tem conceitos como rastreabilidade, como gerenciamento dos requisitos e tantos outros que a gente ainda vai explorar nesse mini curso preparatório para certificação PMI-PBA. Obrigado por ter assistido esse mini curso e até o terceiro módulo gratuito, o módulo avaliação de necessidades. Um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!